João Invilho na sua tela, aqui está David Sacramento, quem toma vacina hoje por aí, hein David? Tem novidade aqui, viu, da vacinação, viu Fernando? Porque graças aí a quantidade de mais doses que chegaram no município, além da central de imunização que está no Centro Eventos Calhansen, esta vacinação está acontecendo também nas unidades básicas de saúde da família. Agora os idosos poderão já estar agendando para estar se vacinando nessas unidades básicas. E aí nós preparamos uma tela com código QR para as pessoas saberem aonde que elas poderão estar fazendo este agendamento. Aí já vocês podem observar na tela de vocês exatamente os endereços dessas unidades básicas. São nove unidades básicas de saúde da família. E os endereços que aparecem na sua tela são os seguintes, tem aí a unidade do bairro Costa e Silva, também aparece aí o Vila Nova, temos também a unidade básica do São Marcos em seguida e também do Bucarém. Você consegue perceber na sua tela a unidade básica do Aventureiro e do Saguassur. E por último tem também Petrópolis, o Jarivatuba e também do Floresta, tem unidade básica aí para estar agendando. O agendamento é no site vacinajoenville.com.br e é só você estar apontando a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para esse site da Prefeitura e poderá estar realizando o seu agendamento. Agora tem uma coisa muito básica que é importante as pessoas saberem porque quando chega para fazer esse agendamento é necessário apresentar os documentos que comprovam de que de fato você faz parte dos grupos prioritários para estar se vacinando, se vacinando naquele momento. Uma outra coisa é que os idosos deverão estar respondendo um questionário. Esse questionário é mesmo para saber, os vacinadores saberem se precisam saber se a pessoa tem algum sintoma da doença, da Covid-19, também se nos últimos 30 dias ela tomou vacinas há duas semanas. Então são perguntas que são questionamentos que esses vacinadores precisam saber para estar então imunizando essas pessoas. Eu retorno com vocês no estúdio. Legal, David. Muito obrigado pela informação. Tintim por Tintim explicando. Fica fácil de entender com o David Sacramento, o povo de Joinville, sabendo todas as informações da vacinação. Que imagem linda. Se você pudesse ver, viu, David, como é que está a sua imagem linda aí de Joinville. E parabéns a você, ao Denis Schmidt, que está com a gente também aí na Cinegrafia.